Música 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 Vem te lutar, vou viver esperança, me possui em nosso lar. Vem te lutar, vou viver esperança, me possui em nosso lar. Vem te lutar, vou viver esperança, me possui em nosso lar. Me possui em nosso lar, me possui em nosso lar. Me possui em nosso lar. Aê! Obrigada! Aqui é o Funk Verde. É uma banda Funk Verde, hein? Do Projeto Protetor dos Parques, hein? E Trajando de Moraes nesse sábado, 8 de dezembro de 2018. Você sabia que... Você sabe, claro que o irmão aqui é certo.